Vítima de um câncer de mama, Lúcia descobriu que havia perdido não só a saúde, mas também a autoestima Para ela ficar sem os seios, foi uma experiência devastadora Totalmente arrasada, então eu senti uma rejeição enorme a respeito da minha vida Então minha vida mudou totalmente Após fazer a cirurgia, Lúcia resolveu reconstituir por completo as mamas Mas faltava algo para melhorar a imagem dos seios Que ficaram assim como mostra essa foto Mas no ano passado ela descobriu a tatuagem reparadora Técnica que realça o formato dos mamilos A responsável por fazer o procedimento na Lúcia foi a tatuadora Luciana Que por meio de um projeto sem fins lucrativos chamado Flor da Pele Vem devolvendo a autoestima de mulheres que já não acreditavam na beleza do corpo após o câncer Fazendo pesquisas, a gente está sempre estudando E eu vi que tinha uma tatuadora indiana Que ela fez esse trabalho de reconstituição em queimados Foi onde eu despertei para o trabalho de sobrancelhas Aí logo em seguida eu vi a possibilidade de fazer a reconstituição de mama E aí em relação às mamas Foi uma forma de eu presentear as pessoas que já passaram pela batalha Que é tão dura do câncer de mama Eu acredito que é muito pouco o que eu posso fazer O câncer de mama é a neoplasia mais frequente nas mulheres em todo o mundo Sendo que a cada ano são diagnosticados mais de um milhão de pacientes com a doença De acordo com o Ministério da Saúde, esse ano no Brasil serão diagnosticados mais de 58 mil novos casos da doença Com isso cresce o número de reconstituições mamárias e também a busca pela autoestima É o caso da dona Antônia, que acabou de reconstituir uma das mamas e também vai fazer a tatuagem reparadora Porque eu quero que fique próximo do natural Tudo que eu tiver direito para chegar próximo do natural eu vou querer E a dica para elevar a autoestima vem da própria médica da paciente O aspecto fica muito bonito Você visualiza uma paciente com uma reconstituição do CAP, que é um mamilozinho com a areola tatuada em 3D E você não diz que não foi feita com enxerto E para quem tem receio ou preconceito, vale a pena reforçar que a tatuagem reparadora É uma grande aliada na tão difícil luta contra o câncer de mama As colegas que estão por aí sem reconhecer o trabalho, sem conhecer, procure, procure porque é muito bom Elas vão se sentir ótimas, vão se sentir mulheres de verdade, porque foi isso que eu me senti E aí